Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal A gente vai ter alguns itens grátis aqui, vamos falar um pouquinho sobre os itens que estão grátis Vamos falar um pouquinho sobre uma missões que tem interessante aqui pra poder abrir relíquia Infelizmente, nosso Dante vai ser nerfado É, vamos falar primeiro a boa notícia, que é que tá tendo aqui umas paletinhas de cores grátis Deixa eu trocar de monitor aqui, seguinte Em comemoração a Páscoa, tá, tá tendo aqui dois eventos, gente, quer ver aqui, deixa eu pôr aqui na notícia recente Tá tendo aqui, ó, um concurso de sexta da Lotus, tá, você vai fazer um concurso aí, você vai mandar uma imagem, quer ver aqui, ó Compartilhe a sexta de Páscoa da temática do Warframe nos fóruns oficiais do Warframe, a partir de agora e tal Você pode estar lendo aqui no site deles, tá, gente Mas o mais interessante também é que a gente tem aqui, ó, é nossa, no salto da Lotus Temos aqui uma paletinha de cores grátis, uma orelhinha e uma efêmera, tá E também, gente, ó, tá tendo aqui, começou hoje, tá, tá tendo um alerta pra você ganhar um diagrama do catalisador, o Orokin Tá, no dia 3 até o dia 8 E depois do dia 10, tá, até o dia 15, você vai ganhar um reator Belezinha? Então fica esperto com esse alertinha aqui, ó, tá, como que você ganha, como você retira essa efêmera, essa orelhinha? Deixa eu botar aqui no outro monitor E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o Nerf do Dante, né Seguinte, você vai vir aqui, ó, no mercado da sua nave Destaque, você vai vir aqui em Sazional, tá Você vai ter uma paletinha de cores É grátis, é um de crédito, tá, umas cores mais clarinhas aqui, são pastéis Tem a orelhinha também, custando uns 5 mil de crédito Me falaram que agora não sobe mais, tá Essa orelhinha fica permanente na sua conta E aqui também as suas efêmeras dos ovinhos Show? Tem aqui, se você quiser comprar por platina Essa orelhinha nem aparece direito, tá, mas tá aí Beleza? E fica esperto com os alerta aqui, ó Vamos lá mostrar pra vocês aqui, ó E tem o nosso alertinha aqui, ó Alerta, tá Faz a missãozinha de extermínio pra você ganhar o seu catalisador Aproveita e dá uma olhadinha também aqui, ó Se você fez isso aqui, eu não fiz ainda, tá Pra pegar uma arma Mesmo que você tenha essa mesma arma, essa arma de X Faz você ganhar o espaço aqui do Warframe Seguinte, né E aí vamos falar um pouquinho sobre o Nerf Ah, antes de falar sobre o Nerf, vamos falar sobre isso aqui, ó Se você quiser abrir as relíquias, tá vendo aqui, ó As fendas Tem agora uma fenda chamada Onnia Onnia, Onnia, tá vendo Como funciona aqui Digamos que você tem, você e os três amigos, certo Ah, vamos abrir a relíquia Axe Aí o seu amigo não tem relíquia Axe Poxa Ah, eu quero abrir a relíquia mesmo Eu não tenho Se você abrir essa relíquia, essa missão aqui Você e o seu amigo podem pôr qualquer relíquia Pode ir político, mesmo, com o Nel Qualquer relíquia Se você te mostra a missão Os seus amigos põem qualquer relíquia aí pra você abrir com eles Show E no Aço também é legal porque tem sobrevivência Então digamos que quer formar um personagem Não tem que ficar saindo da missão Ah, quer tentar formar o Massarin Aí você põe ali Você põe Meso, Nel e Axe, tá Isso é legal Show Agora vamos falar um pouquinho sobre o Nel Do Dante O personagem Tá tão forte Tão forte Eu tava montando uma buildzinha aqui Né Chamada Podre Build Eu tava montando uma build Só com um mod danificado Devitoso, tá vendo Assim, ó E tava muito forte Sem Ó, eu montei uma build Sem nenhum tipo de arcano Tava forte pra caramba E até brincar, né Que tava muito roubado A DEA vai nerfar ele Infelizmente Até montei uma buildzinha normal, né Pra fazer fenda Mas agora a DEA vai tá nerfando Um personagem nosso Infelizmente Tá tão contente E eu ia esperar agora Ver o que vai acontecer, né Vou esperar ver Qual a mudança dele Porque tá muito legal O jogo com ele Mas a DEA falou que ele tá Tá fora da curva Ele tá Tá muito forte Que é Tá todo mundo muito feliz E não tem jeito Falou, gente Então eu vou esperar aí E até aí lançar o vídeo hoje Aí quando eu vi Subiu o nerf Eu falei Pô, agora eu ia esperar Pra ver o que vai acontecer aí Falou? Então aproveita aí Pega os seus itens Passa com a feira Passa com todo mundo Atrasada Mas infelizmente Nosso Dante aí Vamos mexer nele Eita De Eu espero que no vídeo Até mais Valeu, tchau Infelizmente Infelizmente Mexer nesse bichinho Que tá tão bom Só a DEA Pra fazer isso mesmo Meu Deus